Vem comigo conhecer a estrutura dos quartos aqui do Jardim de Jurema. Quando você entra no quarto família, você já dá de frente com o guarda-roupa e aqui toda a elegância do quarto. Já tem toda a roupa de cama também em tom de jardim, uma cama de solteiro, a cama de casal e mais uma cama de solteiro para a família que vem com os filhos ou mais algum acompanhante. Temos aqui o banheiro com duas pias, aqui a parte do vaso, acender a luz aqui para vocês, vamos lá. É tudo separado, aqui é o vaso, pia e do lado de cow box, um banheiro super grande. E a vista da janela, um belo jardim. Então, esta é a estrutura dos quartos famílias aqui do Dermas Jardim Jurema. Espero que vocês tenham gostado e sanado as suas dúvidas. Um grande beijo e valeu!